Rushers, sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você está em mais um episódio de ASMR, Alessi Lemele Mellere. Um vídeo onde eu, aqui, às 3h17 da manhã, passando por um momento de não querer dormir, não conseguir, no caso, decidi gravar este vídeo sussurrado para a sua noite ser um tentamento mais relaxados. Boa, meus irmãos. Hoje eu vou tentar, em meia hora, refazer este desenho de 2014. Eu não sei se esse vídeo terá meia hora, se haverão segmentos acelerados ou não, mas esse é o tempo que eu vou me dar para fazer isto. Eu vou aqui configurar o meu pequeno timerzinho e vou mandar bala nele, porque eu quero ficar em cima mesmo do tempo. A minha ideia é reproduzir esta arte de 2014, do Baiacu Medonho, que foi o tema de um desafio lá do Two Minds, do Tiago e da Luísa, onde a proposta era fazer, em meia hora, uma arte com um tema que era bem simples assim. Normalmente tinha uma combinação de palavras, um adjetivo e um substantivo ali. E eu gostava muito da ideia e eu quero tentar refazer. Você pode reparar que aquela primeira imagem aqui em cima foi exatamente a minha referência naquele começo. Nesta primeira arte aqui, eu usei isto daqui. E eu fico pensando... E olha que coisa medonha. E eu fiquei pensando... O que eu não consigo fazer em meia hora hoje? Eu não sei se eu vou usar o mesmo padrão de cores, se eu vou só refazer a mesma composição. Eu gosto muito desta imagem aqui, ela é muito interessante para mim. Vamos ver o que acontece, né? Eu também não sei o que vai acontecer. É tudo uma grande surpresa de agora em diante. Vou começar a contar o meu timer. E vamos mandar bala aqui. Vou tentar criar um shape mais claro. Que vai ser este peixe inflado. Eu vou fazê-lo aqui mais ou menos assim. Deixa eu... É, eu reparei que tinha alguma coisa estranha. Eu só não sabia exatamente o que que era. O modo de camada do pincel estava errado. Acontece. De vez em quando vocês barrem alguma coisa e nem vê. Tá. Vou fazer ele aqui assim. É engraçado como ele tem aquelas guelrinhas bem transparentes, né? Guelras não, umas nadadeirinhas. Eu não sei se esse desalinhamento... Eu acho que ele pode estar algo mais assim hoje. Mais alternado. Eu quero trabalhar agora nesses tons do fundo. Eu acho que pegar um brush aqui bem macio. E eu quero reproduzir um pouco daquela mistura de valores que tem ali. Mas eu gosto muito dessa ideia de pegar umas coisas mais desaturadas. Uma saturação. Tem saturação, mas não é tanto. Porque os tons são bem escuros. Apesar que ali tem um grupo de tons muito próximos. É ali... Aquelas corzinhas, né? Essas corzinhas que são bem uma próxima das outras. Tem um nome pra isso? Eu não lembro agora. Esse é um vídeo de... Então eu não vou saber. Olha só como isso aqui tá errado. Ele tem que manter... É isso aqui. Aqui tá certo. Tem que manter esse toque. E como no primeiro eu não tive medo de usar referências. Isso eu também não vou ter. Eu vou usar de forma livre. Seja pra reproduzir parte ou elementos do cenário. Ou das referências ali do peixe em si. E eu acho que isso aqui é um... É um fundo muito interessante. Por ser melhor a lista, né? Você pode reparar que... Algo aqui tá bom. Por não ter tanta coisa assim acontecendo. Mas ainda tem muita coisa legal aqui. Eu gostei também daquele brilho iluminado ali atrás. Eu acho que isso pode servir pra gente trabalhar uma... Uma luz de recorte, talvez. Aqui eu vou aqui dar uma... E fica aqui uma recomendação de técnica que eu sempre uso. De novo. Essa ideia de pintar um shape. E depois ir cortando partes dele pra encontrar outras formas. Eu acho essa uma maneira muito legal de trabalhar essa exploração de shapes. Você ir produzindo formas, digamos assim, orgânicas mesmo de encontrar esses negócios. É nesse tipo de vídeo que dá coceira na cara, né? Sempre assim. Sempre quando você tem tempo. Achei muito interessante reparar que no meio desse negócio tem um tom mais claro. Ali ele tem uma borda azulada. Tem aqui um pedaço que tem um tom mais assim. Eu vou incluir algo assim também. E vamos mesclar tudo isso. Eu vou tacar um motion blur aqui. Um blur. Um motion blurzinho. A janelinha não tá aparecendo aí pra vocês, mas não se preocupe. Tem um efeito muito simples. Algo assim. Acho que passa um senso de velocidade. Eu não sei se é exatamente isso que eu quero. Mas eu também reparo que ali naquela referência tem um toque de amarelo, de laranja ali no meio. Como se fosse um reflexo, uma aberração cromática acontecendo no reflexo. Talvez por causa de um vidro, né? Alguma coisa do gênero. Eu não sei se isso exatamente agrega no nosso personagem aqui. Mas eu acho que se esse efeito tiver mais difuso, quem sabe? Talvez aí funcione. Alessie Lemeler. Você costuma ouvir esse tipo de vídeo? Bom, talvez você costume assistir a maioria dos vídeos do canal e não esteja assistindo esse. Por causa do estranhamento. Mas vai que é o que você precisa. Você precisa... Talvez você precise do Guilherme pra dormir. Tá aí, ó. Coisas que você não sabia. Ou você tá tão interessado no processo da arte que agora você perdeu o sono mesmo. Pô, a minha... O que no caso seria... Né? Então acho que cada um usa os vídeos da Lessa Lemeler da forma que acha mais interessante. Alguns usam só pra relaxar, outros usam pra dormir de verdade, né? Pra pegar no sono mesmo. Eu aqui... Nossa, que saudade que eu tinha de fazer umas coisas assim, sabe? Só focar nos tons, nas cores, na composição. Ao invés de ficar naquela luta com os detalhes e com o render e tudo mais. Eu acho que esse processo aqui, ele é parte fundamental do que é aprender a pintar digitalmente. É encontrar as cores, saber posicioná-las, né? Saber combiná-las. E tudo isso... Eu acho que esse estudo, assim, com várias referências de apoio, ajuda muito você a começar a construir aquela biblioteca visual que vai te guiar durante todo o processo de todas as outras artes que você for fazer. Parece um pouco óbvio, mas... Às vezes não é. Mas é a ideia de que... É muito mais fácil chegar numa paleta agradável se você já treinou ela antes. Né? É... Eu quero muito tentar vender a ideia de que a cor que a gente tá vendo desse bicho já é uma iluminação branca. Eu não sei se eu vou conseguir vender essa ideia, mas eu vou tentar me esforçar pra ver se isso dá certo. Né? Com isso eu quero dizer que esse tom aqui de baixo, pra mim, já é a parte branca do peixe. E eu quero tentar justificar que ele tá sendo iluminado por tons esverdeados. Vou pegar um brush de borrar aqui. Uma borradinha nessas bordas. Uma apagadinha aqui. Acho que dá até pra gente... Não, tô mais clarinho assim. Eu acho que eu vou ter que clarear um pouco mais pra vender essa ideia de branco. Eu acho que aqui, aqui ele já começa a funcionar um pouco mais. Vamos pintar um pouco aqui. Vamos pintar um pouquinho por cima também dessa camada. Agora eu quero fazer um zóio bem bugado pra ele, assim. Um zóio bem... Um aqui. Um aqui. É... E outro aqui, assim. Acho que isso aqui pode até ser fora do grupo. Pra gente poder brincar com esse formato. O Porferfish, na verdade, né? Esse peixe baiacu, ele infla tanto. Que até... Que o olho dele ficar junto, né? Que o olho dele é maior separado, mas... Esse bicho, ele cresce tanto quando ele infla. Que ele... Que ele nem parece... Desse tamanho, né? Pra você ver isso. A natureza é incrível. Que adaptações fantabulosas... Não surgiram. Nesta busca desenfreada pela sobrevivência, não é mesmo? Olha que maravilha. Parece que ele tem umas antenas ali, né? Nossa, eu acho que... Não sei se são as narinas dele que decidiram... Decidiram que... Whatever, bro. I'm gonna get out of here. Sei lá. Eu queria encontrar um tom agradável pra ser esse. Isso daqui, eu acho que ele tem que ser mais vermelho. Aqui eu tô inserindo, pela primeira vez, um tom bem diferente do que tinha ali antes. É... Que eu chamo de ousadia. Vocês viram onde a ousadia é a minha? Tá, não. A ousadia tá no... Tá. Por que que saiu aquela cor? Ah, eu tava no modo borracha. Sempre tem um idiota no modo borracha. Vou tentar deixar isso aqui bem vivo depois, com um brush de... É... Você sabe o nome? Colour Dodge depois. Eu adorei esse ponto preto, horripilante que tem nesses olhos. Talvez dê pra fazer ele aqui. Opa, muito escuro. Tem que ser mais claro. Mais claro ainda. Menos saturado. Que eu gosto. Vamos fazer aqui se eu ir pela metade. É engraçado que como ele tá submerso, a maioria daquelas questões sobre especularidade e tudo mais, por ele ter uma pele toda molhada e tudo mais, a maioria desses efeitos acabam não acontecendo da forma como a gente iria imaginar. Eu nem sei como tratar disso dentro do ambiente aquático mesmo. Acabaram de passar 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue finalizar esse desenho aqui. A ideia era fazer ele como uma criatura medonho, um baiacu medonho. Então, o que a gente pode fazer pra adicionar essa medonhice? Será que a gente faz novamente aquelas sobrancelhas grossas e furiosas? Eu acho que a gente poderia tentar adicioná-las aqui assim. E aqui tentar fazer uma transição bem suave entre os valores. Para dar aquela cara de iluminação natural. E quem sabe diminuir bastante a opacidade do pincel para facilitar essa mesclagem aqui. Eu acho que vale a pena aqui também tacar um tom, fazer um core nessa sombra, né? Porque ele está sendo iluminado por cima, iluminado por baixo. Aqui eu queria muito que tivesse uma divisão bem clara assim do... E é, dessa parte, acho que isso aqui vai valorizar bastante. Vamos pintar esse pedacinho aqui também nessa cor, ó. Eu acho que está funcionando. A gente gastou alguns 2 minutos aqui só nesse pedaço. Mas acho que isso aqui é o que vende a medonhice do nosso baiacu, não é mesmo? No final das contas, eu acho que está ficando interessante. Vamos pintar essa barriga dele mais clara. Talvez com um tom mais amarelado, porque sim. Aqui seria bom ter de novo o cheiro. Quer saber? Vamos mesclar tudo, já estou satisfeito. A gente mescla tudo isso daqui. Eu não vou nem salvar a cópia, porque... Esse desafio é para ser feito em meia hora. Não vai ter tempo lá, não. Não sei nem se esse vídeo vai para o canal, porque eu estou achando que está ficando uma porqueria. Eu vou avaliar bem, eu vou ver se eu achar que isso aqui pode ser de utilidade para alguém. Aí eu subo, se não... Aí eu não subo. Essa boquinha dele é horrível. Vamos ver. Ali, eu gostei que ali em cima... A boquinha dele está assim, olha. Aqui tem uns dentes... O baiacu tem um dente muito estranho, né? Algo assim. O baiacu medonho está ficando meio fofo, né? Mas eu acho que seria um pouco... Um pouco do meu feitio mesmo. Ultimamente eu acho que eu tenho achado meus trabalhos um pouco fofos. E eu gosto de uma fofura. Eu acho que esse é um aspecto do desenho que eu negligenciei por muito tempo. Querendo fazer personagens dauronhos com espadas gigantes e não sei o quê. E é legal abraçar a fofura de vez em quando. Você se vê pensando em outros critérios de... De qualidade, vamos dizer assim. Eu acho que isso que é o mais interessante. A gente separa muito o que é bom e o que é ruim na nossa cabeça. E quando a gente tem a chance de reavaliar isso tudo é maravilhoso. Vamos deixar esses dentes mais amarelados. Mais horripilantes. Mais feiosos. Vamos tacar aqui uma sombrinha aqui assim. Nossa. Eu tô vendo que os dentes deles são bem segmentados. Então pra gente deixar esse bicho bem medonho. Vamos fazer uns dentão meio... Acho que nada pode ser tão medonho quanto o Baiacu de verdade. Pelo jeito o Baiacu já é uma criatura um tanto quanto medonhosa, né? Tá lá, vivendo e aprendendo. Estamos na marca de 16 minutos nesse momento. Vamos continuar pintando por aqui. Vamos continuar pintando por aqui. Vamos pegar aqui essa outra cor. Eu já ouvi essa expressão em algum lugar. Eu não sei. Não lembro aonde. Não lembro aonde. Pode ser que acabe casando. Eu acho que isso é uma coisa que eu tô me libertando também. Eu tinha algumas expectativas sobre como o meu trabalho tem que ser ou como ele tem que parecer. E quanto mais eu me liberto disso, mais eu vejo o quanto eu não posso fazer. E recentemente aí eu refiz uma arte que eu fiquei assim, nossa, não tem nada a ver com o meu senso estético anterior. E eu acho que isso é muito doido. É onde você realmente vê aquela parte que talvez não seja tão explicável sobre o trabalho. que é justamente a questão da estética e do gosto pessoal, né? Que são aqueles pontos que você acaba descobrindo, acho que modificando um pouco o seu ciclo de influências, sabe? O grupo de coisas que você assiste, consome. Quando a gente tá crescendo, eu acho que essas coisas são um tanto quanto limitadas ou repetitivas. E quanto mais a gente expande o número de coisas que a gente assiste, o número de filmes que a gente vê, o número de histórias que a gente consome, mais a gente vai ganhando a possibilidade de ter outras ideias e pensar em outros conceitos e desenhar de uma outra forma e pintar de um outro jeito. Esse olho é medonho. E eu tenho gostado muito de ver até onde eu posso ir com essas ideias, sabe? Eu acho que chegou uma hora que eu achei que eu não podia ter mais ideias. Eu falei, agora é só... Eu acho que isso, na verdade, é um ponto que eu tô tentando melhorar muito. É relembrar quais foram as lições importantes que eu aprendi durante o meu processo. Porque parece que não basta aprender, é preciso lembrar. Não basta descobrir, é preciso valorizar depois. Pra si mesmo. E por isso que eu acho que o ensino é tão interessante. Talvez o ensino seja a melhor forma de você reforçar tudo isso que já passou pelo seu coco. E manter próximo o que acaba ficando distante com o tempo. Que baiaco feio do cara. Eu quero fazer algumas faixas nele. Eu acho que eu vou fazer uma camada em Multiply. E eu vou pintar um pouco dessas... Dessas faixas bem amareladas nele. Eu acho que eu vou tentar trazer um pouquinho desse tom aqui pra ele. Vou pegar uma borracha. Fazer algo assim. Vou pintar aqui por cima. Uh, uh, que legal isso. É só pegar um Multiply, só que um tom bem escuro. Caramba. Uh, que legal. Eu adoro, eu adoro o mundo das coincidências do... Sei lá, meio Bob Ross, né? Ele fala dos... Que não existe erros na pintura. Que você tem, são... Como é que era? Acidentes felizes, né? São essas coincidências artísticas que fazem a gente olhar assim e falar... Caramba, meu. Olha aqui, que louco. Né? Isso... Se eu tivesse planejado isso, nunca teria saído do jeito. Eu acho que... Sabe? Abraçar o desconhecido no seu trabalho. O desconhecido parece que está dando um abraço na pessoa qualquer. Abraçar essa possibilidade de que você não tem controle total sobre o seu processo artístico. De que vão ter coisas ali no meio que você nem sabe o que é. Influências, percepções, desejos. Coisas que você reprime, coisas que você quer expressar e o que isso significa, né? Eu acho que, talvez, como qualquer outro fenômeno da... Que envolva a psique humana. Talvez a pintura e o desenho sejam também... Certamente estão sob as mesmas influências, né? Isso tem muito... Eu acho isso muito louco. A gente sempre pensa na arte como sendo uma coisa... Tanto quanto removida da humanidade no geral. Ou talvez como sendo algo especial nela. Mas eu acho que ela não é especial. Ela é como toda outra busca aqui que a gente tem. Não é uma desesperada tentativa de entender o que você representa no coletivo, né? Eu acho que isso que é o mais doido. Eu estava pensando sobre isso. Muita gente fala sobre arte sendo como, tipo... Ah, é uma produção que envolve técnica e criatividade. E que ela tem o objetivo de impactar as pessoas. Ou de provocar sentimentos. Eu vi essa descrição uma vez. De que a arte tem o propósito explícito de provocar sentimentos. E eu achei isso interessante na medida de que a arte, então, é configurada não pela intenção do autor ou pela sensação do autor. Mas pela sensação do quem observa o trabalho. Isso, de alguma forma, está errado na minha cabeça. Não que seja... Não que não tenha nenhum sentido. Mas que certamente tem sentido. Mas me parece uma descrição incompleta do que seria arte. Justamente porque eu pratico arte como artista. Como pessoa que produz. Como artista. Eu acho esses termos tão... Tão soberbos, né? Eu, como artista... Eu, como ser humano que gosta de tentar dar forma para minhas ideias. Dar sentido para aquilo que eu quero me expressar. Eu vejo a arte como um processo que se justifica por si só, muitas vezes. E que, de alguma forma... A Monalisa seria menos arte. Se ninguém nunca tivesse visto ela. Se a Monalisa fosse um processo. No Da Vinci com ele mesmo. Ela teria menos valor artístico. Sabe? Isso é uma pergunta. Porque se a interpretação do público e se a percepção do público é parte constituinte do que é ou não é arte. Então, a exibição torna-se o processo que transforma a pintura, uma estátua ou qualquer outra coisa em arte de verdade. Quando ela é exposta. Quando o mundo recebe ela. E eu não sei se isso está certo. Parte da minha cabeça acho que isso não está certo. Não parte da minha cabeça acho que faz todo sentido. Mas, novamente, eu acho que é aí onde muitas vezes a gente acaba lidando com um ponto que... Talvez eu puxe sardinha porque tem a ver com a minha formação. Que é comunicação social. Mas é a ideia que eu tenho muito forte na minha cabeça. De que metade dos problemas humanos são problemas de origem comunicativa. E não de origem significativa. Sabe? No sentido de que as pessoas discordam de fato. As pessoas competem, às vezes, muito mais sobre o significado das palavras. Do que necessariamente pelos conceitos em si. Traduzindo que talvez na prática a vida das pessoas seria igual. Mas a gente quer ter domínio sobre o que os termos significam. Sobre o que é vida. Sobre o que é sagrado. Sobre o que é artístico. Sobre o que é artista. Essas são buscas para se ter os termos. E continuar utilizando eles. Talvez por uma... Eu não sei porquê. Mas a gente se importa muito sobre o que as palavras significam. Mesmo que isso não mude como você vive a sua vida. E lógico, faz sentido. Nós vivemos de representação também. A gente vive de tentar se entender no mundo. E qual que é o nosso lugar nele. E qual que é o lugar que os outros vão perceber nele pra gente. Então, o mundo de representação não é fútil. Se em algum momento deu essa impressão. Não é isso que eu quis dizer. Mas que ele é de origem linguística. Eu não tenho dúvida. Pelo menos é onde a minha cabeça aponta hoje. Onde a minha cabeça aponta. Isso faz o menor sentido esse termo. Talvez esteja aí uma nova expressão. Pra gente cunhar e começar a usar. Pra onde aponta a sua cabeça. Eu não sei se pro AS Lemeleur. Esses sons de risada. Mortíferas são interessantes. Eu não sei nem se esse papo... Isso aqui, ó. Se você um dia quis um podcast do Brush Rush. Eu acho que isso aqui é o mais próximo que você vai ter. Eu ainda vou estar desenhando. E eu vou estar divagando por meia hora. Falando sobre qualquer coisa. Nossa, eu acho que isso é uma habilidade horrível. Quando eu estou com outras pessoas e eu tenho que conversar. Alguém de pessoas dizem... Nossa, eu achei você mais calado. Quando você está em outros ambientes e tal. Eu acho que é porque eu sou bom em divagar. Divagar. No sentido de não ser lento. Mas de ficar caminhando por ideias. Por entre as ideias. Sem necessariamente ter um objetivo argumentativo por trás. E só esse passeio livre. Pelo que as coisas podem significar. Eu acho isso muito divertido. Acho que parte da minha mente que escreve hoje. E eu digo mente que escreve no sentido de produzir roteiro e texto e tudo mais. Mas só se dá. Essa habilidade só se dá quando você consegue pensar. Eu não quero dizer por si só. Mas sozinho. Literalmente. E isso é um tanto quanto estranho. Porque necessariamente escrever é pensar sozinho. É pensar por si só. E tentar desenvolver um argumento. Onde você às vezes não tem a resposta da outra pessoa. Não tem nada desse tipo. É exatamente o que acontece no YouTube. Em qualquer outra plataforma de você estar gravando para outras pessoas. Eu sei se deve ser o vídeo mais chato da história desse canal. Jesus Maria José. Pelo amor de Deus. Alguém me segure. Nossa Guilherme. Nas lives você é um maluco. Um doido completo. E aqui você está todo. Louco. Pois é. Eu culpo o horário. Mas qualquer outra coisa. Eu ainda não estou muito feliz com a disposição dessa luz. Eu acho que está faltando saturação na luz. Isso aqui pode ficar bom. Vamos colocar esse tom bem saturadão aqui. Tirou um pouco daquele efeito todo que eu estava trabalhando aqui com os espinhos. Olha quanto penteado eu fiz naquele outro Baiacu. Nossa eu estava maluco naquela época. É. Eu não sei. Estou achando bem interessante tentar comprar. Faltam três minutos para esse negócio encerrar. E eu ainda não fiz tudo que eu queria eu acho. Então vamos focar no que é mais importante. Eu vou fazer um pouquinho desses rebatimentos aqui de baixo. Eu acho que eles vão dar um pouco mais de substância para a nossa imagem. E só mais um pouquinho aqui. Eu acho que isso vai vender aquele senso de iluminação que eu argumentei mais no começo. Eu quero colocar um brilho bem claro vindo de trás uma luz de recorte. Porque a gente tem ali aquela fonte super iluminada. Eu acho que faz sentido a gente tentar trabalhar. Olha aqui uma... Tipo um subsurface scattering aqui. E aqui também assim. Vamos pegar o brush de borrar. Borrar aqui essas partes. Vamos pegar um... Um color dodge. Vamos pegar uma cor bem saturada. É... Só que mais claro aqui. Acho que pode ser dentro do grupo. Acho que aqui a gente pode pegar mais assim. Acho que aqui funciona. Olha só. É isso aqui. Esse... Esse tipo de hipersaturação. Realmente dá aquele... Aquela sensação de... De... De transparência, né? Talvez dê para abusar bastante disso aqui embaixo do peixe. E fazer umas veias assim. Não sei se ficou bom, mas eu acho que ficou interessante. Dá para fazer algo assim. Algo assim desse lado. Quase acabando o tempo. Temos menos de um minuto. É... Eu queria muito valorizar esses olhos dele. Eu estou achando que eu vou deixar esse olho preto. Para ele voltar a ficar medonho. Eu não gostei muito no final das contas do... Da aparência disso daqui. Temos 55 segundos. Vamos tentar deixar só um pontinho de iluminação medonho aqui nesse olho. Muito mais medonho. Vamos fazer uns ajustes de cores rápidos. Eu vou pegar esse grupo todo do fundo também. Mesclar em outro grupo. Fazer um novo grupo. Fazer uma cópia. Ok. Vamos deixar esse fundo mais escuro. Vamos pegar o Ctrl L. Vamos puxar um pouquinho de vermelho para essa cena. Um pouquinho do verde tirar ele. Vamos vir aqui nesse fundo. Temos 17 segundos. Vamos puxar um pouquinho desse azul aqui assim. Muito bom. Vamos duplicar. Vamos mesclar. Vamos aplicar um Sharpen. E... Um Noise. E acabou o nosso tempo. Caramba. Acabou o tempo. Muito bom. Muito bom. Está aqui o nosso remake de Baia Comedonho. Vamos comparar as duas artes. Eu vou sobrepor aqui. E ocultar essa imagem. Acho que a gente pode... Aqui você consegue ver bem a diferença do Baia Comedonho de 2014 e do Baia Comedonho de 2020. Vamos só pegar esse texto. Isso aqui eu acho que já não tem nada a ver com a imagem. Então a gente pode editar de forma livre. Está aqui a diferença de tentar reproduzir o mesmo desafio to Minds. O desafio de fazer uma ilustra em meia hora. Tentando... Isso é muito bom. Porque faz você focar num processo. Qual que é o seu processo. O que funciona para você. Qual que... Sabe quais são as etapas do que você faz. Eu acho que isso foi maravilhoso para mim no começo. Porque eu vi que não dava para eu ficar só experimentando com esse tipo de prazo. De tempo para fazer. Ao mesmo tempo você tem que encontrar aquilo que faz a pintura ter aquele movimento. E está aí um ponto que eu acho muito interessante. Que eu abordo pouco. Eu nem sei como abordar isso. Eu acho que é justamente a ideia. De que pintar é um processo performático. Que envolve uma certa fluidez. E um ritmo nele. Não é só sobre como a imagem fica no final. Tem tudo esse tempo. E como você faz para transicionar de uma decisão para outra. Certamente não é uma imagem perfeita. Mas eu acho que ela atende perfeitamente as minhas expectativas do que eu esperava para esse desafio. Depois de tanto tempo. Muito feio. Muito obrigado novamente. Eu acho que eu preciso agradecer ao Tiago e a Luísa. Que eu não consigo imaginar a minha trajetória sem a influência deles. Cada dica importante que eu não recebi do Tiago também. Lá no comecinho. O Two Minds. Olha. Eu queria estar próximo do impacto que eles tiveram em mim. Com vocês de alguma forma. Porque olha que impacto positivo. Que diferença que fez. É muito legal ver. Às vezes é uma sementinha né. Que começa lá em 2014 também. Eles apostaram muito em mim. Eles encomendaram aquele bluff de biscuit. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu recebi para fazer uma coisa artística assim de verdade nessa época. Que era ainda né. Putz grila. Foi muito bom mesmo. Foi assim. Que legal. Então pessoal. Fica aqui mais um ASMR Brush Rush. Brush Rush ASLMLR. Para você que gostou. Deixa aquele joinha. Você odeia ASMR. Deixa aquele dislike. Só para... Porque acho que é natural né. Seria estranho. Do contrário. Se você gostou do Baiacu. Pode deixar um like também. Aí eu te entendo. Só não seja inautêntico né. Esse fundo tá medonho. Eu sei. Eu tô esperando minha tela verde nova. E eu modifiquei a minha disposição aqui no meu quartinho. Tem caixas. Tá uma loucura. Mas é... Lembra quando... Vocês lembram das primeiras lives do canal? Em 2017? Nossa. É. Você lembra do vídeo do Baiacu Medonho? O primeiro? O que você achou desse? Qual vídeo você gostou mais? Diga pra mim aí nos comentários. A gente se vê no próximo. Galera. Muito obrigado. Valeu e... Falou. Falou.